Fala galera, aqui é o TheBan. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como que você pode ganhar dinheiro com o Crypto Royale. A partir do zero, galera. Você não tem nada na sua carteira, não tem matic, não tem moeda nenhuma. Esse é o jogo ideal pra quem quer começar a ganhar dinheiro no mercado de games NFT. Por quê? Porque ele não precisa de você ter nenhum valor na carteira, porque você consegue adquirir as taxas para gás usando a própria moeda que você ganha dentro do jogo, tá? Olha só, eu tenho 187 moedas aqui, 80.2k de VP e uma das dúvidas, galera, é o seguinte. Eu tenho aqui um NFT, ó, que é essa bola de praia. Uma das dúvidas é, é interessante comprar um skin NFT? É, por quê? Porque você só ganha VP, pontos de VP, se você tiver um skin NFT, beleza? Pode ser a skin mais simples. Aí você ganhou as batalhas, você ganha ponto de VP. Esse ponto de VP é o quê? Você pode trocar o ponto de VP por Roy, ou seja, é mais uma forma de você ganhar recompensas dentro do jogo, tá? Então, por isso que é importante você ter uma skin NFT, porque você pode converter os VP por Roy, e assim você acrescenta mais valores na sua carteira, né? São 9.000 VP igual a 1 Roy. Por exemplo, eu tenho 80k de VP aqui, ó, convertendo isso aqui vai dar um valorzinho até legal em Roy. A cada 9.000 é 1 Roy. Vou converter aqui pra você ver. Beleza, eu já convertei, eu zerou aqui meus victory points, que é o VP, né? E vamos lá na ranqueada pra gente ver quanto que aumentou, né? Olha só, galera, eu tinha 187, e só com esse VP aqui eu fui pra 196. Ganhei 9 Roy, só isso aí. E é só um acréscimo, né? Porque você já ganhou a batalha, quando você ganhar a batalha você ganha os pontos de VP. E aí você vai acumulando até ter um valor legal. Então, outra forma de você ganhar é aqui na roleta, galera. Você vai rodando a roleta, ó, você pode alimentar 60 aqui e rodar. Beleza, aqui eu já ganhei 0.24 Roy. Vou rodar mais 60. Se você quiser duplicar, você pode clicar mais vezes aqui, tá? Mas eu não gosto muito de fazer isso, porque eu prefiro ter mais chances de alcançar outras cores. 0.16 Roy, mais uma vez. Se eu clicar de novo aqui, galera, vai dobrar aqui os valores, tá? Mas eu não faço isso porque eu prefiro ter mais chances de alcançar outras cores aqui. 0.24 Roy. Posso ir mais uma vez aqui, ó. Qual o limite dessas cores, galera? O limite são 300 cores. Então, você tem que ficar ligado, esperar encher até 300. Quando chegar nos 300, você vem pra cá e roda a roleta, zera tudo. E vai jogar de novo até chegar nos 300. Assim você aumenta um pouco mais de valores dentro da sua carteira também, né? Isso aqui, ó. Essas cores que eu não consegui rodar, é 4 e 1 aqui. Isso aqui serve pra eu obter desconto. Pra quando eu for comprar uma nova skin, beleza? Juntando as cores ali, você pode comprar uma skin NFT bem baratinha. Por causa do desconto. Aqui no Marketplace são essas aqui as skins que você pode comprar, ó. Eu tô dando aqui uma visão geral sobre o jogo. Porque eu acredito que o jogo é interessante pra quem está começando. E pra quem quer ter um jogo pra auxiliar em outros jogos, tá? É um jogo simples que você vai... Ganhou a partida, ganhou o token e pronto. Acabou-se. A partida é bem ligeirinho. Beleza, então aqui são os valores que você compra com ROE. Aí tem as raridades, né? Como todo game comum, épica, lendária, rara. Quanto maior a raridade, mais pontos de vitória você ganha. Então, beleza, galera. Estou aqui na minha carteira da MetaMask. E eu tenho 0 Matic e 0 ROE na minha carteira, tá? Mas dentro do jogo, você pode notar que eu tenho 197.39 ROE. Então, eu vou vir aqui em Withdrawal pra eu poder fazer o saque. Aqui, galera, eu vou mudar pra Rede Polygon. Se você não tiver a Rede Polygon na sua carteira, é só você clicar aqui em Edmatic mais ROE. Ele vai automaticamente criar a Rede Matic na sua carteira, tá? Aqui, galera, é a taxa de gás, ó. Se eu clicar aqui nesse íconezinho de posto de gasolina, vai trocar ROE por Matic. Ou seja, quando eu sacar aqui, eu vou sacar Matic, não vou sacar ROE, tá? Ele já vai fazer a conversão. Qual que é o problema dessa parte aqui, galera? A taxa de conversão aqui é muito alta, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou copiar a minha carteira e vou colar aqui. Vou trocar essa carteira aqui, galera. Olha, que essa carteira que estava, foi a carteira que estava hackeada. Se eu sacar pra ela, eu vou perder os meus Matic na hora, tá? Beleza. Então, eu coloquei aqui a carteira nova agora. E agora eu vou clicar no ícone do posto de gasolina para sacar o ROE por Matic, tá? Então, eu vou colocar aqui 5 ROE. Vai dar 0.0014 Matic. Eu não sei dizer se isso aqui serve pra pagar a taxa, galera, de conversão. Na minha mente é 0.0007 Matic pra fazer a conversão. Se eu estiver enganado, eu vou vacilar, né? Então, eu vou fazer o saque aqui. E vamos ver se vai dar certo. Deixa eu clicar aqui, ó. Tem duas pessoas na minha frente. Rapidinho vai chegar esse saque aí. Beleza. Já sacou, ó. Agora ficou 189.66 ROE. E tá aqui 0.0014 Matic. Se você estiver seguindo esse vídeo até aqui, galera, não faça isso aqui agora com os valores que eu coloquei, tá? Porque pode ser que dê errado isso aqui. E eu tenho que acrescentar outros valores pra conseguir a taxa, tá? Então, eu vou ver aqui Next Top. Outra coisa, galera. Confere se o endereço tá certo. Tá o endereço certo aqui. E agora aqui tá em Matic, ó. Então, clica aqui no íconezinho do gás novamente pra voltar pra ROE. Por quê? Porque se eu sacar, eu vou sacar novamente como Matic. E agora eu posso selecionar totalmente aqui o meu ROE que vai sacar como ROE mesmo. Se você fizer isso como Matic, você vai tá perdendo muitos valores porque a taxa tá exorbitante, tá? Isso aqui é usado só como urgência, caso você não tenha como comprar a Matic de outra forma. Se você tiver como comprar a Matic de outra forma, é melhor você comprar de outra forma. Porque aqui a taxa é exorbitante, tá? Que é pra usar como urgência mesmo. Então, saquei o meu ROE agora. Tem duas pessoas na minha frente novamente, ó. Beleza, já conseguiu aqui fazer o saque. Vamos ver lá na carteira. Beleza, galera. Já chegou aqui o meu ROE, ó. 188.72. E agora eu vou tentar trocar o ROE por Matic, tá? Eu posso fazer isso dentro da própria MetaMask mesmo. Então, eu vou clicar em ROE e clicar em trocar. Aqui, galera, eu vou colocar Matic, ó. E vou clicar em máximo aqui em cima. E vamos ver se vai dar certo. Clicar vai dar 1.43 dólares, ó. E eu vou revisar a troca agora. Então, vamos aqui no CoinMarketCap, galera. Só pra gente ver qual é o valor do Matic agora, tá? Vamos ver, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, como está o Matic. Então, pronto. Aqui, galera, o Matic tá valendo 3.64 centavos. 3 reais e 64 centavos, tá? Em dólar, galera. Vou mudar aqui pra dólar, ó. Pronto. Tá valendo 70 centavos de dólares. E o Matic, por enquanto, ele está em baixa, tá? É uma moeda que varia muito. Por isso que eu gosto dela, porque ela varia muito, tá? Quando tá em baixa, você segura ela. Quando sobe, você saca, você sai ganhando. 1 ROE, aqui tá dizendo, ó. Que é igual a 0.01 Matic. A taxa de gás, galera, pra essa transação aqui não vai dar certo a que eu coloquei. Por isso que eu falei, não vai seguindo logo o tutorial aí. Não vai logo seguindo o que eu tô fazendo, porque poderia dar ruim aqui, tá? Eu já enviei todas as minhas quantidades de ROE. E já coloquei a quantidade de Matic, mas eu não tô conseguindo mais trocar o ROE por Matic. Por quê? Porque a taxa que eu coloquei foi uma taxa muito baixa. Então, o que é que eu preciso fazer? Ganhar mais ROE pra transformar em Matic. Fica até o final do vídeo, que até no final do vídeo eu vou mostrar qual a quantidade exata de ROE que você precisa ganhar lá no Crypto Royale pra você criar o gás de Matic, tá? Então, vai até o final do vídeo. Não vai logo fazendo o que eu tô fazendo aqui pra você não ficar travado, tá? No final do vídeo eu vou mostrar qual a quantidade exata que você pode fazer que vai dar certo. Beleza, galera. Aqui eu ganhei mais 10.18 ROE, ó. Então, vamos colocar aqui. Vai dar 0.031. Não vai dar certo. 10.18 ROE. Vai dar só 0.0031. Eu preciso de 0.01, galera, pra fazer a troca lá na Metamask, tá? Beleza, galera. Então, vamos lá na minha carteira novamente. E aqui, galera, eu tenho mais 31.37 ROE que eu fiz jogando. Ganhando mais algumas partidas. Juntei mais esse valor aqui, tá? Então, vou aqui no Ifdraw. Rede Polygon. Next Step. E aqui eu vou trocar novamente por Matic, ó. E vou sacar tudo, tá? 31.37 vai dar 0.01 Matic. Beleza, tá sacando aqui. Tem 0 pessoas na minha frente. Já, já, já vai completar. Beleza, galera. Já chegou aqui a quantidade de Matic, ó. Ficou 0.01, 33 Matic, tá? Agora, eu vou tentar trocar o ROE aqui na Metamask. Vamos ver se vai dar certo. Selecionar aqui Matic. Revisar a troca. Ainda não vai dar certo aqui na Metamask, galera. Olha só. 0.04, 32, 8, 1, 7. Então, precisaria de 0.04 Matic, galera. Pra fazer a troca. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Withdraw. E vou aqui em ByHoy Polygon, galera. Ele vai vir pro site sushi.com. Aqui você vai conectar a sua carteira. Eu já tô com a minha carteira conectada. Clico na setinha pra trocar, ó. Vai inverter aqui a posição. E o ROE veio pra cima. Ó, clico aqui na setinha. E o ROE tá aqui em cima. Tá aqui o meu balanço. 182.72. Vou clicar pra vir no máximo. Vai dar 2.06 Matic. Beleza. Aqui eu já posso fazer o swap, ó. Caso for a primeira vez... Caso seja a primeira vez que você for fazer, vai... Primeiro você precisa aprovar, tá? Então, você clica em aprovar. E depois clica em swap. Agora eu cliquei aqui em fazer o swap. Beleza, galera. Aqui já veio pra minha Metamask pra eu poder confirmar. E olha só, galera. A taxa 0.005. Super certo. Então, aqui você já pode observar o quê? Dá pra fazer a troca de ROE por Matic dentro da Metamask? Dá. Mas a taxa é muito alta. Então, é melhor fazer pelo sushi.com. Porque a taxa é bem mais reduzida, galera. Enquanto aqui na Metamask tava pedindo 0.04 Matic, lá tava pedindo 0.005. Então, muito mais em conta você fazer o swap pela sushi.com, beleza? Beleza, galera. Se ficou meio confuso até aqui, eu vou tirar a confusão agora. Quantos ROE são necessários pra você transformar em Matic pra você ter as primeiras taxas, tá? Ter o primeiro gás. Vou mostrar agora pra você. Então, vou abrir aqui a minha calculadora, galera. Eu fiz três transações, tá? Primeiro eu fiz uma de 5. Eu enviei 5 ROE pra ver se ia dar certo. Não deu certo. Depois eu enviei 10 ROE. E também não deu certo, tá? Depois, galera, eu enviei mais 31 ROE. Ou seja, você precisa de 46 ROE. Que foi o que eu usei. 46 ROE. Então, você precisa de 46 ROE. Pra você conseguir transformar ROE em Matic. Pra você ter as primeiras taxas, tá? Eu acredito que você consiga até com menos. Porque como deu 0.01 Matic. E eu só precisei de 0.005. Então, eu acredito que até menos do que isso. Tipo, 30 ROE você consiga, tá? Mas, com certeza que com os 46 ROE que eu usei. Você consegue criar a taxa de Matic, beleza? Então, você já sai da estaca 0. E começa a progredir com melhores ganhos dentro do jogo. Beleza, galera? Depois de feito isso. É só você enviar para a Binance. E fazer o saque do seu Matic. Conforme você desejar. Beleza, galera? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!